é isso aqui ó vou usar isso também a carnaúba aí ó só que gera uma mecha excelente eu vou pegar da parte mais alta aqui porque porque essa essa noite fez garuou bastante tem uma dificuldade de comprar mecha mais seca mas aqui já é suficiente fala pessoal meu nome é alexandre dos renegados bushcraft no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo a respeito da semana do fogo primitivo que tá rolando no grupo de whatsapp irmãos do mato eu vou falar a respeito de uma técnica muito antiga que eu descobri alguns anos atrás do que era utilizado pelos tibetanos e pelos mongóis acompanha o vídeo acho que vai ser legal vou mostrar pra vocês o que é o chukimuk chukimuk é essa bolsinha aqui que eu tenho desde o início desse vídeo que tá andando comigo como se fosse uma pochete tá vendo aí vou mostrar para vocês isso daqui ó é o chukimuk vou por aqui no chão para mostrar para vocês melhor do que se trata o equipamento então tá aqui ó chukimuk ele era uma bolsa que era como se fosse um kit de fogo primitivo que era andado com os mongóis nas planícies geladas lá do tibé da mongólia toda aquele é a região da ásia eles andavam com um kit semelhante a esse isso aqui foi uma réplica que eu tenho até um vídeo antigo meu que eu mostro passo a passo como eu fiz esse chukimuk então ele andava muitas vezes como se fosse uma pochete ou então em forma de colar então aqui eles passavam um cordão isso daqui originalmente era bem adornado eles tinham ele tinha um apreço muito grande por esse equipamento porque era o que salvava eles mesmo nas madrugadas e nas noites geladas tibetanas então ele é o original ele é adornado com pedras preciosas e prata também então se vocês fizerem umas pesquisas aí na internet vocês encontram em antiquários os originais e aí são peças coisas magníficas eu vou por aí descrição desse equipamento para que vocês quem tiver interesse se aprofundar a respeito do equipamento mas basicamente era isso aqui ó ele era uma bolsa aqui lá dentro ele levava um pedaço de sílex que eu vou mostrar para vocês aqui tá vendo aí ó um pedaço de sílex e algum tecido carbonizado ou algum material lenhoso carbonizado e e aqui embaixo a sacada eu vou fazer o seguinte aqui embaixo existe um atacante tá vendo um atacante metálico que aqui é um striker que eu adaptei aqui essa peça não atacante metálico para que faça gere a faísca inicial e assim inicia o fogo primitivo vamos tentar aí para ver se funciona ainda vou pegar minha palha de um baúba e de carnaúba o fogo aí então tá aí tchukimuk para semana do fogo primitivo dos irmãos do mato 100% funcional um forte abraço obrigado valeu tchukimuk para semana do fogo